Vai ser muito bom. Vamos falar de skate agora, gente? Que é a nova febre, né? Nacional. Porque tem um garoto aí, tem um moleque bacana, né, Petras? Descontando, ó. Esse moleque aí é uma revelação, tá brilhando aqui e em torneios internacionais também, né? Com certeza. Olha, guardem o nome desse moleque aí. Gui Cury, 13 anos, ele é curitibano e é fera mesmo. Ele é conhecido por ser o mais jovem skatista a completar a manobra 1080 graus. Aí, Fabrício, me pergunta o que é a manobra 1080 graus. 360 graus. Três vezes o 360. Que isso, gente? Ele gira parecendo um helicóptero esse moleque aí. Meu Deus. E ele, inclusive, entrou para os livros dos recordes, ele fez isso com 11 anos, agora ele tá com 13, né? E com certeza a gente vai ver o nome desse moleque aí envolvido lá em Paris 2024. E a gente preparou uma reportagem especial pra conhecer um pouquinho mais desse Gui Cury. Rodou. Colezinho número 2, agora vai. Take 1. No skate, o tempo parece correr de um jeito diferente. Quanto mais jovem um atleta, mais talentoso ele é. Um baita exemplo disso é o Gui Cury. Quando eu tô fora do skate, eu sinto uma criança normal, mas quando eu tô no skate, eu sinto como um herói. Como que eu tenho o meu superpoder. A galera do skate é mesmo precoce. O Gui tá com 13 anos. E com essa idade, o menino já colocou o nome no livro dos recordes três vezes. Meus três recordes são o mais jovem pra competir no X Games e o mais jovem pra ganhar o X Games. E esse primeiro meio 80 no Ralph. Meio 80 é quando você faz... Você vê de costas e você faz três giros completos no ar. Eu não sei como explicar isso, mas foi irado. Eu tentei essa manobra um ano, um ano e meio, por aí. E sempre fiquei muito focado nessa manobra. E quando eu acertei, só foi uma alegria. E tem mais, hein? Ele já andou de skate com uma das maiores lendas do esporte, o Tony Hawk. E desceu a mega rampa do Bob Burniquist quando só tinha nove anos. Eu senti poderoso, senti como um dos melhores do mundo. Eu tava voando, na verdade. E agora ele entrou de vez na modalidade parque, disputada nesse tipo de pista. E quer voar por aí também. O objetivo é participar de vários STUs, estar com a galera do parque, andar de skate com eles. E vamos ver um dia ir pras Olimpíadas, que é o sonho de todos. Um fenômeno do skate, jovem, com a mesma idade que a Raíssa tinha quando conquistou a medalha olímpica. É inevitável a comparação. Sim, eu vou falar que todo mundo tá com a inspiração nela. Nem só as meninas, mas os meninos. Eu mesmo. Ela é uma pessoa, muita gente fina. E praticamente ela é uma fada do skate. Ela faz tudo certinho. E é, ela é um exemplo muito bom de ser um skatista profissional. E de uma pessoa bem legal. Vem aí a Raíssa. Vem aí a Raíssa. Vem aí a Raíssa.